Olá pessoal, tudo certo? Hoje vamos mostrar quanto ganha o canal Silveti Montila no YouTube. Este pedido foi feito pelos nossos seguidores. Então se você quer saber quanto ganha um outro YouTuber, siga o nosso canal, ative o sininho e comente com o nome do canal que nós vamos fazer as análises para você, tá bom? Então vamos analisar este canal que somos particularmente fãs. Primeiramente vamos mostrar como anda a performance e o crescimento. O canal Silveti Montila existe há aproximadamente 5 anos e 10 meses e foi criado em novembro de 2014. Publica vídeos principalmente na categoria comédia e possui 216 vídeos enviados. O canal possui um total de 71.700 assinantes, ganha em média 10 novos assinantes por dia, e no último mês conseguiu mais de 300 novos inscritos. Agora vamos falar um pouco sobre as visualizações, métrica que está diretamente relacionada aos ganhos do canal. Ele atingiu a marca de mais de 4 milhões e 500 mil visualizações totais. Está recebendo em média 2.400 views por dia, e aproximadamente 74 mil visualizações por mês. Uma vez apresentados estes dados, podemos ir finalmente para o assunto que mais interessa. Mas afinal, quanto ganha o canal Silveti Montila? Lembrando que esta renda é gerada apenas através dos anúncios veiculados durante a reprodução dos vídeos. Este youtuber pode ter outras fontes de renda além desta. De acordo com as nossas estimativas, o canal Silveti Montila fatura entre 19 dólares e 299 dólares por mês. Claro que esta receita pode variar de acordo com inúmeros fatores, mas faremos a conversão para reais pegando a menor estimativa para sermos conservadores. A cotação do dólar hoje está em 5,68. Então, o canal Silveti Montila ganha por baixo 100 reais por mês. É muito dinheiro não é mesmo? Se projetarmos este valor para um ano a partir de agora, o canal deverá faturar algo em torno de 1.200 reais nos próximos 12 meses. Adoramos o canal Silveti Montila e achamos os valores bem condizentes. E você o que achou? Diga para a gente comentando abaixo. Agora se a sua curiosidade te mata e você quer saber quanto ganha um outro youtuber, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, e deixe o seu comentário abaixo que faremos esta análise detalhada para você também. Estou indo embora.